Deu sorte com o Jeová, não há outro que eu conheça Deu sorte com o Jeová, não há outro que eu conheça Deus de vitória, palão de guerra, Deus poderoso é o Senhor A casa da canela de fogo, quem tenta de Jeová Explodando a gente, não consigo mais Eu sou a canela de fogo, quem tenta de Jeová Explodando a gente, não consigo mais Deus de vitória, Deus poderoso é o Senhor Eu sou a canela de fogo, quem tenta de Jeová Explodando a gente, não consigo mais Eu sou a canela de fogo, quem tenta de Jeová Explodando a gente, não consigo mais Eu sou a canela de fogo, quem tenta de Jeová Eu sou a canela de fogo, quem tenta de Jeová Explodando a gente, não consigo mais Eu sou a canela de fogo, quem tenta de Jeová Eu sou a canela de fogo, quem tenta de Jeová Explodando a gente, não consigo mais Eu sou a canela de fogo, quem tenta de Jeová Explodando a gente, não consigo mais Eu sou a canela de fogo, quem tenta de Jeová Eu sou a canela de fogo, quem tenta de Jeová Explodando a gente, não consigo mais Eu sou a canela de fogo, quem tenta de Jeová Explodando a gente, não consigo mais Divisa de fogo, marão de guerra 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 Amém. 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 Amém.